Em 82, através do Ministério da Cultura, começou a haver umas formações a nível do país de formação de regentes para as bandas de salemónica. E aí eu participei pela primeira vez. Depois, nessa altura, estava o Sr. Armando de Regota. O Sr. Armando de Regota, por efeitos de profissão, foi promovido de posto e teve que rodar. Ficou o Sr. Armando. E eu sempre continuei formando músicos. E nessa altura a banda foi indo, tínhamos a Espanha, como se foi em 81, nós tínhamos o mercado aqui de Valécia, Sanzalo e Sinta de Alcântara, que são estas terninhas aqui da fronteira. Tínhamos sempre lá umas posições das festas e aquelas posições da Páscoa, muito certinhas. E nessa altura, como a banda começou a ter um nivelzinho muito aceitável, Cáceres e Marcia, que começou a ouvir a banda e começou-nos a querer também. E os anos 80 foram muito bons para a banda. A banda depois tinha os contactos da Espanha, começámos a fazer intercâmbios com outras bandas, fizemos muitos encontros de bandas muito bons. e fizemos vários com as bandas de Zimbre, excepcionais, para efeitos de convívio. Perderam-se um pouco, porque agora as bandas fazem, monetariamente também é muito difícil. As bandas agora têm um encontro de bandas, chegam lá às 4 da tarde, um dia, tocam, fazem a atuação, têm um jantar volante e vêm embora. Nessa altura, nós felizmente, a situação do país estava melhor, as coletividades conseguiam arranjar meios e voluntariado suficiente. Nós íamos de aqui para sempre, num sábado, fazíamos a nossa atuação, dormíamos lá e só no mesmo domingo. Tínhamos um fim de semana de praia, de convívio com outra banda. Íamos para Alcácer do Sal, conseguimos fazer convívio com as duas bandas de Alcácer do Sal, excelentes bandas na altura, do mestre Círio Pleno, do senhor que era o violoncelista da GNR Neves, excelente regente também, e nós nessa altura, eu acho que foi uma das épocas do ouro da banda Euterpe, foi a década de 80, por esses motivos todos. Tinha músicos, tinha já muitos bons músicos, já tocavam, já sabiam o que faziam, se calhar o mais fraquinho era eu, se calhar era o regente, pronto, mas com a experiência deles e com o cal que fui adquirindo, conseguimos fazer bons serviços.